É isso aí, Angra e Suereque, vindo aqui, inauguração da pistinha de skate, Parque Mambucaba. É isso aí, vamos ganhar espaço, cultura, esporte, lazer. Vamos botar a Davi, gente vai dar uma palhinha lá no Fafo hoje, na Alemanha de Charlie Brown. E é isso, cobertura completa, cadê o papai? Papai tá on? Quero achar papai? E é isso, vamos ver o que tem de bom aí. Vacinação acontecendo, e é isso aí, gente. Parque Mambucaba, on. Olha o marido aqui, um monte de programa legal aí, pra quem não tem o que fazer. Vem pra cá, interagir para o velho. Só tá falando que todo mundo tá de máscara, né? Mas como o Elinão falou que ia tirar a máscara, o povo tá à vontade. É, quem mais quem tem, né? Tem medo, então nós estamos de máscara. É isso aí, minha amiguinha lá, Ana, e é isso. Tamo aí, tamo aí, Harry Potter, Angra e Suereque, a favor da comunidade, a gente participa de tudo, ó. E aí, Demar, se o funcionário já me pedir desculpa, que dia? Fala pra mim. Tô esperando, hein? Foda, ali ó, ali. Aham, papaizinho aí, no meio das crianças. Papai tá on, sempre. Eu não gosto de falar com papai não, gente, vou ser tímida. O Fluminense, vem. A galera vem, cadê o Fluminense? O Fluminense, vem. Além de você, não tem medo muito fácil, você não tá imunizado, gente. Vai pra cá. Corra aí, escutaram o Fluminense falando aí, estão juntos. A Graziu, o Fluminense aqui, o Papaizinho tá faltando ali no telhadinho, que ainda tem capa de vidro que atira a primeira pedra. E é isso aí, papô. A Mãe do Fluminense tá aí, fazendo a conversa completa aí da inauguração da pista de skate. Mamãe não gosta de tirar foto, não. Ah, mamãe gosta não. É isso. Vamos aqui, eu sei o que o Papaizinho tá falando, sobra água, tem gente. E aí, ó. A Graziu Perequet tá aqui, né, do lado do Papai, né, o Papaizinho tá falando. Aqui, a Graziu Perequet tá aqui, do ladinho do Papai, né, o Papai tá falando. É o carro aí, né, o Papai? Ah, não, aqui, o Papai não tomou banho pra vir aqui, porque a gente tá sem água, prefeito. Não tomamos banho, não. Levanta o braço, não. Baixa o braço. Graças a Deus, hein. Vamos tirar aqui, estamos gravando o canal André Perequet. Oi, prefeito aí, ó. Só a gente de saúde lá da minha história, mas não tomamos banho na verdade. Obrigadão, prefeito. Um momento bonito. É aí, gente, tá vendo? O Papai vem na mão, hein, precisa não, né? Fazer o que, gente? Mamãe tá, ó, mamãe tá, ó. Fernando Guadão, parabéns. Aí, ó. A população merece sair aí, a comissão aqui, montada por conta própria. E aí, pô, o Graziu Perequet tá aqui, né, fazer o que? Pingue-pong aí, prefeito. Pô, a nossa aí, namorada tá ali, tá, beija ali, tá. Meu armário lindo. É isso. Perequezinho pode ser ótimo, eu falo pra todo mundo, merecemos. Somos dignos. É isso, palmas aí, Deus. Merecemos isso mesmo, a molecadinha merece. Esporte, cultura, lazer, educação. Não. Deus, sobre tudo. Vamos seguindo, tamo aí. Aqui, ó, movimento. Cadê a água do Perequet, gente? Não pude nem uma golpeve de pé preto. A gente tá sem água, né? A gente dá maior força pro apoio. A população, né? As causas sociais são necessárias. A cultura precisa. Mas vamos dar prioridade ao que precisa de prioridade, né, meu povo? A gente tá sem água, né? Brincadeira. Em plena pandemia. Precisando. De limpeza, de higiene. Não podemos bobear, né, perfeito? A gente quer uma resposta. Ou perdi a união e não teve muita, né? Não teve muita coisa. Mas a gente vai ficar aguardando. A gente tá esperando. A comissão de moradores tá fora. Aí, vou dar uma aposta no pincelho. Vamos ver aqui depois. Vou jogar. E é isso. Tamo junto. Um grande perequê. É isso. Vou dar um mamazinho pro bebê aqui. E tamo junto. Vamos, vamos que vamos. Aí, as criancinhas. Vamos ver quem é mais. Ó, depois você vai lá no meu canal que eu vou botar o vídeo lá pra vocês assistirem. Tem um canal do perequê, tá? Um grande perequê. Tô cheio de acesso, tá? O povo tá vendo até na Rússia. Aí, a molecadinha tá precisando de um professor. Vou dar aula aí, né? Minha mãe sabe jogar. Minha mãe sabe jogar. Pô. Vai, é só jogar devagarzinho. Vai todo mundo cantar o hino aí, ó. Vai, Brasil. O Brasil que eu quero é o Brasil com água. Vai, Brasil. Vai, Brasil. O Brasil com água. Vai, Brasil. Amei água aqui do perequê. Vamos sem água. Ninguém respeita mais o hino Na minha época todo mundo tinha que entular o hino Quietinho, na posição, não sei lá dentro Eu não tô lá vendo aqui, ó Chegou a água, gente, olha a água Cadê a água? Ana ali, boladona, Ana Lutando aí pelo povo A gente sabe que são poucos, mas são ótimos As pessoas que estão aí na frente lutando Por todo mundo Tem muita gente que não tem água, que não bota nem a cara A gente tá aí, ó Tentando ajudar o povo que pode É isso aí, pô Inauguração da pista de skate aí Jordão tá aí Várias figuras da nossa política angrense Gabi Greg, faltou você aqui, hein, Gabi Greg Vi a Andrei Lara, falou oi pra mim Oi, Andrei Vindo, oi, príncipe Casadinha Bebendo água, se hidratando É isso aí, pô E se o destino daqui me levar Gente, toma aí Vista de esqueça aqui Cadê a água, prefeito? Vamos ver se ele vai dar uma palavrinha pra gente Foi humilde, foi falar pro canal A gente nem precisou ir até Malmé Malmé veio até a montanha E é isso, gente Vamos criando vínculo, criando voz Com respeito, dignidade Uma grande periferia Comissão de moradores Que nem foi feita ainda Mas pra eu já considero Os caras tão em prol Tão no sério Pela melhoria Do bem comum A população em geral, gente Também descabelada aqui Que eu tava dando aula de ping-pong Com a molecadinha Tamo junto Aí, molecadinha Mandando ver, Caio Librar Saiu pra você Salve, louco, sabe A força que a população tem Aí, ó Movimento Água Perequê Ana, Moisés Todo mundo aí Cantadinha Cantadinha Rico, Droscozé Todo mundo Cadê Todo mundo aí Já vinha a Tite Que queria botar absorvente aí Com o que se quer Fizológico E é isso Tá todo mundo aqui Filmando aí A molecadinha Arrasando Cadê Cadê o Patrinho Ai, que medo Jordão tá ali, gente Cuidado com a carequinha do vovô Meu patrão lindo Deu entrevista pra gente Arrasou, patrão Lindo Tô aqui Revençada Na pista de skate Pega a copa Tá mais Ó, menina Não faz Boa também faz Cuidado aqui que eu vou lá Também quero Também quero Aí, meu amiguinho ali Andrei Lara Não deu zoom Mas ele tá ali Olha lá Bonitinho Oi, Andrei O que que você tá ouvindo Daniel Mali O que é isso? Olha só você, né Beto? Olha só o meu filho aí, ó! Vai Jordão! Começa a pensar! Movimenta ali pra ficar aqui. Olha ali, Beto! Movimento, cadê a água, perfeito? Experimenta aí, Beto! Vamos com duas, Beto! Passa, passa! Vai Angra, espere aqui! Aí, ó! A S chegando pra poder fazer a cobertura. A S filmar aí, eu quero aparecer. André e Lara tá aí. Deixa eu ver mais quem eu vi. IUD. IUD. Gente, o IUD veio. Playstation, Playstation. Deixa eu ver mais o povo aí. Vamos seguindo! Que essa pista aqui não é do prefeito. Claro que não! Essa pista é de vocês! Amém! Pra vocês terem cuidado com a pista, que é vocês que vão usar. Faça um bom uso, um abraço e parabéns a todos vocês! Bota a água no perequê, prefeito! Falou o nosso prefeito! Pra provar que o protesto angra-perequê todo mundo é pela democracia, somos apaziguadores pelo bem comum. Estamos retirando a placa pro prefeito não passar essa vergonha no crédito nem no débito na hora de mostrar a plaquinha. Mas a gente tá aqui, gente. A gente precisa de água, a gente precisa de condição de vida. Tá muito lindo, tudo muito bonito. Só faltou ter alguém exigindo as máscaras. Mas tem uma boa parte de máscara, então vamos... Tchau! E é isso, gente. Deus abençoe. Um grande perequê. Tamo aí, mais um projeto com a nossa comunidade. Vamos organizar, vamos fazer batalha de rap, batalha de skate. É isso, Deus abençoe. Partindo um bocado. Ó! Tá filmando? Tô filmando. Isso aqui vai pro YouTube. Ó! Deixamos um recadinho aí, ó. Um recadinho aí, ó. A gente vai continuar insistindo. Enquanto não estiver pronto, a gente não vai se calar. Contando com um, dois, três. Aumentando o movimento. Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui fazendo a nossa parte. Faça você também. Tá? Contamos com todos vocês.